combatente a lei de murphy aconteceu a lei de murphy aconteceu ou não o que aconteceu sobre o comandante de patrulha quem é o comandante da patrulha é você aconteceu a lei de murphy que eu estava querendo dizer agora vamos lá a coisa séria você já fez a divisão dos seus grupos vai dividir agora você vai chamar aluno por aluno você já sabe na realidade os comandantes os grupos foram divididos pelos sargentes eu só vou passar para eles efetivo a só efetivo os grupos não tem autonomia de escolher a ele que escolhe aí eu achei que vocês tinham autonomia de escolher entendi vai lá vai lá então a lei de murphy aconteceu a lei de murphy ele acabou sendo comandante da patrulha e você já assumiu sua função ele vai designar pelo menos como comandante você não é já está melhor né vamos ver ali o caixão de areia agora vamos ver se conseguiram desembocar a missão ou agora ficou melhor parece já em hoga que eu vejo se caixão de areia agora sim padrão padrão então aqui já está simulado exatamente que eles vão daqui a pouco vai pagar a missão não é isso o carro vem por aqui ela tá simulando aqui nisso vai por aqui vai sim já tem essa barreira pessoal que vai fazer revista quem vende lá barreira para ser revistado você provavelmente que que esse aqui é um local assim mas as viaturas que passarem por aqui que tiver que ser deslocada para algum local estacionamento e falar para a gente onde é a guarda de isso né é vai ter prisão é isso e a área de veículo isso isso aí show olha aqui já pode ser reaproveitado né se não tiver nada dentro já foi lá então daqui a pouco vai ser a ordem da patrulha aqui ó